Ele é formado em psicologia, possui especialização em terapia transpessoal, holística e é técnico em motivação e marketing. Ele atende os noguerenses na clínica Caritas e também em seu escritório em Campinas. Além disso, ele escreveu a obra É Preciso Coragem para Ser Feliz. O livro de autoajuda cristã é fundamentado na evolução moral como garantia de progresso e felicidade. Ele possui mais de 40 anos de experiência com terapias e palestras, consertando vidas e salvando casamentos. Nós convidamos ao palco o psicólogo e terapeuta Silvio Siqueira. Alex, muito obrigado. Fiquei surpreso com o seu telefonema, na época, dia dos namorados, pedindo que falasse sobre casamento. Eu venho há mais de 30 anos consertando casamentos. Então, é o motivo que as pessoas me procuram na clínica. Casamentos, né? E eu fiquei surpreso com a tua capacidade e com a qualidade das perguntas que você fez. Eu quero repetir, logicamente, o que algumas pessoas falaram. Se tem alguém que merece um troféu aqui, é você. Mas que é Arthur Nogueira, é pequeno para o teu talento. Vai em frente. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto